Eu tenho uma vizinha Quando ela me cumprimenta De lá da sua janela Eu respondo com respeito Mas sinto bater no peito A minha paixão por ela Oi vizinha, vizinha do coração Que pena você já ter uma aliança em sua mão Quando não vejo a vizinha Eu fico num desespero Sopro mais que um escravo Que vive no cativeiro O jeitinho da malvada Fez de mim um prisioneiro Eu deito pensando nela Não podendo abraçar ela Abraço meu travesseiro Oi vizinha, vizinha do coração Que pena você já ter uma aliança em sua mão Ela briga com o marido Eu fico de sempre nela Torcendo pro pau febrar Se o marido larga dela Se ela ficar sozinha Termina a minha novela Oh, meu drama só tem fim Quando ela viver pra mim E eu viver para ela Oi vizinha, vizinha do coração Que pena você já ter uma aliança em sua mão Música 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 Legenda Adriana Zanotto